Música Você tá louco? Não, calma, o moleque vai ganhar Eu sou teu cobertor, se te levo pro rio eu sou tão bem sem dizer que eu tenho dois ré desperdiço ai... ai eu tô simplesmente num raio rapa pera ai... pera ai pode ser pra mim pode ser no balbe, pode ser no balbe pode ser no balbe, pode ser no balbe arramam, arramam, doaa boa é que eu sei que você é a sua rima você é a tal batida perfeita eu falo pra ver aonde não ancora vou descer a vida um pouco Eu entrava, plantava, e coisa. Oi, YouTube. É, cara, fica ali dentro, planta, fica ali dentro esperando ele. Aí, fica ele entrar. Oi, YouTube. Eu fiquei assim ontem. Aí, tá vendo? Tá tremendo. Vara aí, vai. Só esperar, ficar calmo, relaxa. Vamos lá. Oi, YouTube. Oi, YouTube.